Quando for pra descer, você fala, hein, Lenda, aí nós dois desce junto Vai grava sim, Caluara Vai descer? Descer que jeito? Descer e rolar pra baixo pra lá descer Ah, mas você quer descer junto pra fazer o que? Tirar uma print? Não, que eu tô gravando um vídeo aqui pra postar lá Se for descer, você fala, só... Não apertar a bolinha não, só colocar o controle pra frente Eu só rolo com a bolinha Então melhor, se for você fala Então vamos Não, se for você fala sim Sim